Opa, falei? Lembra daquele caso da Rebecca Bertelli? Aquela garota racista, eu até fiz um vídeo sobre isso. Então, as consequências de tudo aquilo continuaram acontecendo? Eu sinceramente estou fazendo esse vídeo mais como um aviso porque a situação meio que saiu do controle. Depois desse assunto crescer e muita gente ficar sabendo sobre ela, as pessoas começaram a odiar a garota e eu já esperava algo do tipo, até porque não tem como você ter empatia por alguém que se acha intocável. Ela ter mostrado não se importar com o que poderia acontecer fez com que as pessoas buscassem por justiça. E sim, muita gente foi atrás disso meio pra mostrar que não é porque é menor de idade que não vão existir punições. A internet, assim, ainda mais num caso como esse, onde não tem como alguém olhar a situação e concordar com o que a Rebecca falava, o grande problema nisso tudo é que, tipo, quem é a Rebecca Bertelli? As pessoas sabiam que ela tinha um servidor no Discord e pronto, essa era a única informação que existia. Então como que vão atrás de alguém tendo apenas uma rede social? Sem Twitter, sem Facebook, sem Youtube, até mesmo o TikTok dela não existe mais. Era muita gente irritada querendo fazer alguma coisa, mas não sabia pra onde ir. Não tinha como, por exemplo, encher a DM da pessoa com mensagens que ela não queria abrir. Eu, sinceramente, acho chato fazer esse tipo de coisa, até mesmo um pouquinho infantil, mas quando alguém faz algo de muito absurdo, é certeza que vão acontecer coisas assim. Mas como não tinha pra onde ir, o foco ficou lá no Discord. Tem até mesmo um vídeo com quase meio milhão de visualizações, onde o cara passa 15 minutos travando o chat. Eu, sinceramente, não vou negar que é satisfatório ver o pessoal racista daquele servidor sem saber o que fazer. Só que a situação, ela muda totalmente quando o alvo deixa de ser a Rebecca Bertelli, que nós conhecemos nos vídeos, passa a ser uma outra garota de mesmo nome, que não tinha nada a ver com toda essa história. Cara, vocês têm noção de como deve ter sido pra ela começar a ser odiada e ameaçada por algo que ela não fez? É, né? Só que, infelizmente, isso aconteceu. Olha, eu acho importante fazer esse vídeo avisando pra que a situação pare, até porque, como eu falei, isso passou um pouco do limite. Logo depois que esse assunto se tornou relevante, começaram a surgir principalmente lá no Twitter, prints de informações pessoais, como por exemplo, nome, idade, endereço, CPF, muita coisa, mas muita coisa mesmo. E como o público queria de algum modo fazer justiça, essa print era perfeita pra eles. O pessoal acreditou que as informações eram reais, mas não eram. Nenhuma delas tinha vínculo com aquela garota racista. A única coisa em comum era o nome, só que só isso foi o bastante pra começarem a divulgar, e mais e mais essa print era compartilhada por aí. E quando eu vi essa parada, a primeira coisa que eu pensei foi, tá bom, esse pessoal tá cometendo um crime. Porque todo mundo que teve o trabalho de divulgar os dados, tava literalmente expondo coisas pessoais. Por exemplo, só o fato de ter um endereço sendo mostrado, isso torna a situação algo muito mais sério. Até porque, a partir daí, ameaças físicas se tornam impossíveis de acontecer. Mas pensa comigo, e se tudo isso for de alguém inocente? Pensa a merda que isso poderia dar. E foi o que aconteceu, uma garota que provavelmente nem sabia sobre essa história, se tornou um alvo. Não só ela, mas toda a família, a partir desse momento, tava correndo risco. Eu não duvido que tudo isso tenha acontecido a partir do próprio servidor dela, até porque essa prática de doxing foi a mesma utilizada com bemol, quando ele teve o canal roubado, então as pessoas próximas a Rebecca sabiam fazer esse tipo de coisa, e utilizavam disso pra ameaçar os outros. Usar isso a favor, desviando a atenção pra outra alguém que não tem nada a ver, seria perfeito pra eles. O problema seria resolvido, a Rebecca que nós conhecemos pelos vídeos não precisaria se preocupar com pessoas buscando as suas informações, até porque, pra que fazer esse tipo de coisa, se já existe uma príncipe com tudo certinho, não é mesmo? É, né? O que acontece é que isso teve consequências, e pra tentar amenizar um pouco a situação, a mãe da Rebecca Inocente gravou um vídeo pedindo pras pessoas pararem. Gente, boa noite. Eu vim aqui falar sobre um acontecido hoje aqui, nas minhas redes sociais. Marcaram a minha filha em postagens preconceituosas. Eu sei que eu não deveria estar vindo aqui, sabe, expor, me expor mais ainda, entendeu? Expor a minha família mais ainda, mas isso veio de alguém muito maldoso, com uma índole muito baixa, entendeu? Que fez de maldade mesmo. Marcaram a minha filha, com esse áudio, nessa publicação preconceituosa, no YouTube, do YouTube veio parar no Facebook, entendeu? Recebi várias ameaças, de pessoas que não quiseram nem saber de onde que vinha tudo isso. Tive que tirar minha filha de casa, entendeu? Tirar minha família de casa, porque postaram meu endereço. Por isso, justamente, que eu tô vindo aqui, entendeu? Porque postaram meu endereço, postaram dados pessoais. Cara, elas tiveram que mudar de endereço, pra vocês terem noção. Isso afetou diretamente a vida delas. Só que eu peço muito, muito de verdade, sabe? Pra vocês, quem estiver compartilhando essas coisas, quem estiver marcando, parar com isso, porque tá fazendo mal pra minha família, tá fazendo mal pra minha filha, sabe? Minha filha é uma adolescente, entendeu? Que passa por alguns problemas já, tá? Eu tô vindo aqui dando a cara bater, e pedir por favor, pra parar com isso. É, né? Com isso percebemos mais uma vez, como a justiça na internet pode ser falha, eu já falei isso várias vezes aqui, mas tudo que as pessoas querem, é um alvo. E como nesse caso, a parte mais difícil era encontrar a garota, ter um jeito de entrar em contato, quem viu a print com todas aquelas informações, considerou aquilo como verdade absoluta. Só que o negócio é que, quem fez isso? Quem compartilhou esses dados? Além de ter prejudicado alguém inocente, essa pessoa cometeu um crime? Mas na hora, ninguém para pra pensar, principalmente quando tá com raiva. Só que agora, quem deve tá adorando toda a situação, é a verdadeira Rebecca. Na real, cara, eu nem sei se esse daí é o nome dela. Enfim, com certeza, toda essa história foi muito além do que eu imaginava, e eu espero que vocês entendam que as informações que foram vazadas por aí, não são de quem vocês pensam. Então por favor, não tem motivo pra ameaçar ninguém, quem vocês querem sumiu, e vai continuar assim por bastante tempo. Até porque depois de tudo isso, a Rebecca Bertelli, que vocês conhecem, vai ser sempre lembrada, apenas como... aquela garota racista. De qualquer forma, eu precisava avisar vocês sobre isso, antes que a situação se tornasse ainda maior, eu não acho que eu vou editar muito o vídeo, até porque a ideia dele não é explicar o ocorrido, ou dar a minha opinião, mas apenas impedir com que essa injustiça continue acontecendo. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui, e abraço. A CIDADE NO BRASIL Amém.